Opa, e aí gos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e olha só o que voltou pro canal, Dragon Block. Rapaz, eu tô nessa série aqui do Inês, Dragon Block Faction, é isso mesmo. E obviamente, estou fazendo o papel desamasto. Mas claro, se vocês querem que essa série continua, eu quero dois mil likes e mais. É, eu quero mais. Às 15 horas, galera, eu tô soltando uma nova série no canal que está super legal. Eu garanto que vocês vão gostar, então passe lá no canal, passe no canal. Deixa aí no celular marcado, às 15 horas, 3 da tarde, vai estar saindo um vídeo novo no canal. Eu quero que você que esteja assistindo esse vídeo agora, você mesmo aí que está assistindo agora, vai lá e comenta. Vim pelo Dragon Block, beleza? E tira uma print e me manda lá no Twitter, que daí eu vou estar falando de você no meu próximo vídeo de Dragon Block mesmo, no finalzinho do vídeo. Beleza? Então lembrando, às 15 horas, vai lá no meu canal de novo, volta aqui no meu canal e vai no meu vídeo da minha nova série e comenta lá. Vim pelo Dragon Block, tira uma print e me manda lá no Twitter e olha só quem chegou, ok? Se não é o Dre, o Bills. É, sabe do que nunca. Galera, pra quem não sabe, o Dre tá fazendo o papel do Bills e ele atualmente é o jogador mais forte que tem na série, pelo fato que ele já tem a transformação deus. Não sei se você sabe, mas eu também já matei duas pessoas, Sky. Como assim? Quem que você matou? Eu não tava gravando, mas em off eu tava abrindo aqui as coisas, tava me preparando pra gravar, o Cronos e um amigo dele chamado Rafael, veio me atacar daí, eu matei os dois. Nossa, galera, corre lá no vídeo do Cronos, então, do pessoal lá pra ver o Dre dando uma porrada nele. E também o canal do Dre vai tá aí na descrição do vídeo, mano. Corre lá pra você ver a visão dele, como que é um deus, o que que ele tá fazendo, o que que ele tá treinando, como que é a força dele. E bora ajudar ele a bater também um cara inscrito, que ele tá com... quantos inscritos já tá, Dre? 670? 670, galera. Bora chegar todos os gols lá e se inscrever no canal dele pra ver se nós conseguimos bater 1k no próximo vídeo dele. Então eu vou deixar aí o link do canal dele aí, então corre lá e se inscreve no canal dele também e depois você volta aqui, beleza? Então vamos lá, é o seguinte, eu já estava treinando um pouquinho aqui em off, galera, vocês podem ver que eu já tô com algumas equipes aqui. Essas cards foi o Dre que me deu. E aqui, galera, pra quem tem dúvida, você vem aqui perto, você já começa com esses itens aqui, ó. Esses itens iniciais aqui. Aqui você pega essa armadura que eu tô usando, ó. Vocês podem ver, ó, eu posso pegar aqui mais ela aqui se eu quiser. E aqui tem as outras, só que essas aqui eu acho bem feia, então nem quis pegar, tá ligado? Eu acho uma... Mó cagar pelado essas roupas aqui, mano, mó feia. Eu não gostei não. Então eu fui ficar com essas aqui. E eu também já andei treinando com ele mais um pouco. Eu tava aqui com quase 40 mil. Eu tava com 35 mil, 36 mil, alguma coisa assim. Eu já vim aqui, peguei já o Voar e também o... Aqui o Pontial Unlock. O Pontial Unlock é 20 mil e Voar é 10 mil. Daí eu peguei e já posso Voar e, enfim, posso ficar um pouquinho forte. E como que nós tá fazendo pra treinar aqui, Dre? Nós vim aqui nessa linha do tempo, né? Ele fica paradinho, acho que vocês já viram isso em outro canal. Nós ficamos paradinhos ali e eu fico batendo nele. E com isso eu vou ganhando muito ponto. Eu vou ganhando, tipo, muito ponto mesmo. Tipo, é muito bom. É muito rápido e muito prático. E aí pra vocês acharem que tá... Não, mas não é possível. Sim, eu também acabei fazendo aqui, ó. Um pouco de Concentration. Pode ver que eu peguei aqui, ó. Quase 4 mil pontos em Concentration. Então isso ganha muito fácil. E como que eu faço? Olha aqui, ó. Pode ver como que eu tô aqui, né? Eu vou ficar aqui, né, Drezão? Vou ficar batendo um pouquinho aqui, ó. E é? Porque ele não toma dano. Ô, o OP, mano. Mas, ó lá, você mata aqueles dinossauros lá com quantos hits? Eu não tô lembrando agora se é 1 ou se é 2. Se não me engano é 1 agora. Quanto mais sorte, agora eu acho que é 1. Se eu for lá, eu morro. 5 mil. Olha, ó, já aumentou aqui já. Ah, mano, ganha muito ponto. É muito de boa, ganha muito ponto. Porque, ó, já aumentou aqui de novo aqui, ó. É mesmo, mas pra quem não sabe, essa série tá seguindo bastante a história do Dragon Block. Como assim, Sky? Bom, pra você, talvez, que nunca assistiu Dragon Ball, não vai saber muito bem o que tá acontecendo. Mas pra você que assiste, já vai entender. Porque acontece, eu só posso usar os meus poderes Zamasu. Enfim, eu posso usar só os meus. O Trey, ele só pode usar os poderes do Bios. Tudo, bonitinho. Não pode usar, se põe no poder do Goku lá. E por que ele tá dizendo aquela fraqueza dele? É que assim, os deuses da destruição, eles podem matar o deus Kaioshin também. Normalmente. Porque é um deus da destruição, ele pode destruir o que for. Ele pode exterminar a pessoa. Porém, os deuses da destruição, eles dependem dos Kaioshin. Dos deuses Kaioshin. É uma loucura que não dá pra entender muito bem. Mas é basicamente isso. Aí, agora, você aí, o gafanhoto espertão, deve estar perguntando. Ah, Skye, mas como que o Bios lá matou o Zamasu? É o seguinte, jovem. Se você não prestar muito bem atenção, lá no anime, o que acontece? Quando o Bios mata o Zamasu, o Zamasu ainda é um aprendiz do deus Kaioshin. Ele não é um deus Kaioshin ainda, entendeu? Por isso que ele mata antes do Zamasu virar um deus do Kaioshin. Porque senão ele não podia matar. É basicamente isso. É uma confusão danada. É mesmo? E, Skye, então, por você ser, tipo, entre aspas, né? Você ser a única maneira de me matarem, eu vou te dar o que eu consegui. O que que você viu? Eu consegui aqui, ó. O louco, louco. Não, aí eu vi que deu vontade de você ter matado eles lá. Aí deu vontade, né? Caraca! Eu não sei que você é injusto, que eu vou te aguardadinho, que eu vou usar bem. E outra, galera. Pra quem não sabe, eu vou ser imortal. Só que não imortal ao ponto de nunca morrer. Porque senão, obviamente, ia ser muito errado isso, né? Eu nunca ia morrer. Aí não ia fazer sentido. Então, nesse caso, eu vou ter duas vidas. Então, se eu morrer uma vez, eu posso ressuscitar. Aí se eu morrer de novo, aí acabou. Aí eu vou ter que ficar lá no céu, no inferno. Sabe lá de onde eu vou estar? Aí eu vou ter que ficar lá e dar um jeito de me ressuscitar de novo. Só que como funciona isso? Como você pode ver aqui, você pode ver que tem uma telinha aqui do meu lado, né? Tem uma telinha aqui, dizendo a facção que eu tô ali, Black Gods, quem tá online. Enfim, todas aquelas coisinhas. E se vocês perceberem mais um pouquinho, vai ter uma data ali também, ó. Podem ver, ó. Tô gravando hoje aqui, ó. Dia 6 do 6. Dia 6 do mês 6 de 2017. Eu tô gravando. Então, se eu morrer hoje duas vezes, vocês já vão saber. Mas, mano, se eu morrer uma vez hoje e não morrer mais, daí no meu próximo vídeo, que vai ser dia 7 do 6, eu já posso morrer duas vezes de novo. Porque já passou o meu time, entendeu? Aí vocês vão saber. Eu não tenho como eu ultrapassear nisso aqui. Porque tem ali, não tem como eu alterar aquilo ali. Aí fica de boa pra vocês entenderem mais ou menos como vai funcionar esse meu poder. Vamos ver quantos pontos eu já tô aqui. Nossa senhora! Eu já tô com 11.800 e pouco. Caraca, mano. Você vai explicando, vai me batendo. É, o tempo passa rápido. A gente nem vê quantos pontos a gente ganha. Sim. Ganha muito ponto. Então fica assim, galera. É uma das maneiras mais rápidas que também. E também tem aqui o concentration. A única coisa ruim de concentration, que quando você bate ali o máximo, que ali o máximo é 9.500. Então, galera. Dei aqui, o que eu tenho que fazer? Pra upar aqui pro 39, eu vou ter que upar 5 atributos. Vou só mostrar aqui pra vocês. Eu não queria porque eu vou gastar. Não. Só pra mostrar aqui pra vocês mesmo. Então eu vou ser humilde e vou mostrar aqui pra vocês. Tuf, tuf, tuf. Lá. Foi pra 39, entendeu? Aí eu... Agora eu só tenho que upar 4 atributos. Aí ficou mais de boa. Aí o que acontece, ó. Vocês percebem aqui, galera. Vai ter mudado aqui o meu concentration. Foi pra aqui, ó. 9.750. Mas, tipo, não vale muito a pena. Porque você tem que upar muito ali pra ele ficar mais. Mas, realmente, aqui você ganha muito ponto muito rápido, entendeu? Então isso aqui é bom você fazer. Já pegar o máximo de ponto que você pode ali. E ficar su-a-bão. Mas o que eu faço, cara? Pra vocês não ficarem aí reclamando. É o seguinte, eu perguntei pro Inês se pode ou não pode treinar offline. Ele falou que pode. O servidor tá aí aberto 24 horas. Por que que eu quero treinar offline também? O que acontece? Vocês quer ver um vídeo aonde eu invado um planeta lá do Vegeta. Destruo tudo junto com o Drake, que é o Bills. Junto com o Inês, que é o Goku Black. Junto com o Frango, que é o Frieza. Acho que o Top, se não me engano, é o Majin Buu, né? Não lembro. Nós invade lá e destrói tudo. Ou você quer que eu faça um, dois, três, quatro, cinco vídeos aqui. Batendo aqui, assim, ó. Porque, infelizmente, esse é um dos jeitos mais rápidos que tem pra ficar forte no começo. Porque não tem como eu sair aqui, vir aqui, fazer a saga. Não aguento ainda, né? Eu tô muito fraco. Eu acabei de começar aqui a série. Então eu tô bem fraquinho ainda no começo. Então eu vou upar um pouco offline. Pra ficar um pouco mais forte. Pra pelo menos eu chegar ao ponto de conseguir fazer as missões sozinho. Conseguir ir lá pra Namec, né? E aguentar um pouco, né? Porque igual aconteceu, assim, viu lá? O Drey falou aqui que tava andando de boa. Encontrou lá o Cronos e o amigo dele e ele estava batendo nele. Só que como o Drey já tem um poder God, aí eles nunca iam conseguir matar ele. Ele pegou e só deu dois tapos e acabou. Agora fosse eu... E assim, Sky, eu não sei... Assim, o Ineiren falou no vídeo dele que o que acontece? Ele aparentemente colocou alguns outros NPCs aqui. Então, tipo, pelo mapa aí tem um Broly, tem um... Vamos supor, um outro inimigo. Ah, tem uns outros inimigos do Dragon Ball que dá pra nós lutar e ganhar ponto. Sim. E aparentemente o Sky é forte, né? Vamos supor, o Broly Legendário Super Saiyajin. É, eu provavelmente vou morrer. Nessa situação que eu tô aqui, eu não vou aguentar muito, não. Não vou aguentar nem um pouco, falar a verdade pra vocês. Vou levar três tátuas e vou partir pra outro mundo. Daí eu renasço de novo, aí morro e acabou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar pro Drey e deixar o bonequinho dele ali parado. Depois que ele gravar, depois que não tiver mais nada. Deixar ele pro meio, tipo, umas quatro horinhas. Eu deixo aqui, tipo, no meu macro. É, na automática aqui. Ele nunca vai morrer mesmo. Deixo batendo aqui e eu saio. Pra tomar banho, comer, fazer alguma coisinha. Aí depois eu volto. Já vou tá ali com um 100k de ponto aqui, mais ou menos. Aí já consigo deixar, tipo, um STR mais de boa. Uma vidinha mais tranquila. E várias coisas de boinha, assim, né? Igual eu. Eu mesmo gosto de focar muito em Dex. Dex pra mim é uma das melhores que tem. Então eu gosto de focar bastante, né? Defesa? É, porque ele aumenta bastante defesa. Ele aumenta seu speed. Então eu gosto de fazer um combo ali com Dex e com. Que eu fico o tanque. Que, olha. Sabe lá Deus quem consegue matar. Entendi. Porque o Zamasu em si, ele não é tão forte. Ele é forte quando ele se funde. Né? Com o Goku Black lá no anime. Mas o forte dele é que ele é imortal. Então, tecnicamente, pra eu ser um, entre aspas, imortal, é bom ele ter bastante resistência. E, principalmente, também tem que fazer a saga, né? Você falou que a saga aqui também tá... É, a saga aqui é modificada, pra quem não sabe. É modificadona. É bem mais difícil de fazer. Então eu não quero fazer a saga e morrer. Não aguento nessa situação que eu tô. E outra questão de poderes. Deve estar se perguntando, mas como é que você vai ter poder de desamar se no mod nem tem? Então, galera. Por sorte nossa, dá pra criar técnicas. Então eu vou criar aqui técnicas. Aura Divina. Que é um dos poderes deles, se eu não me engano. Mas depois tem que pesquisar quais são os poderes certinhos dos amassos. Deixa aí nos comentários aí quais são os poderes deles. E eu venho aqui e crio, entendeu? Eu crio o poder. Lógico que eu não posso criar um poder que não existe no Dragon Block. Ou no Dragon Ball, né? Super, nesse caso. Não posso. Porque daí eu tô roubando. Eu tenho que criar uma que existe. Que vocês podem ir lá pesquisar o nome e ver. Não, realmente existe. Entendeu? Vai ser tudo dentro dos padrões. Mas, enfim, galerinha. O vídeo foi praticamente esse. Só queria só mostrar pra vocês que eu tô participando da série. Como que eu vou treinar daqui pra frente. E o que que eu vou fazer. O meu plano é esse. Upar um pouquinho off pra chegar ao ponto que eu aguento em Panamek. Pro planeta do Vegeta. Fazer a destruição lá igual que eu fazia no Dragon Ball que é super. Fazer as minhas farras. Encontrar o... Porque dessa vez, mano, eu tô com sangue no zonho. Então, quem eu encontrar que não é da minha facção. Eu vou matar. Eu vou matar. Simplesmente, eu vou matar. Então, eu vou treinar bastante junto aqui com o Dre, com o Inê. Pra ficar bem forte. Não esquece de estar passando lá no vídeo do Dre também. Eu vou deixar o link dele aí na descrição. O canalzinho aí. Corre lá e ver como que é. Ser o mais forte atualmente da série. O Deus da Destruição. Corre lá pra ver como que é. E lembrando, hein, galera. Às 15 horas vai estar saindo um vídeo de uma nova série minha. Então, corre lá e comenta que você veio pelo Dragon Block. Tira uma print, uma foto. Me manda lá no Twitter. Que no próximo vídeo de Dragon Block. Fátion. Eu vou estar falando o seu nomezinho aqui no final do vídeo. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Porque eu vou nessa. Falou. E fui.